É final, Mengão em Botafogo, já tô chegando aqui, olha só, quase 4 horas da tarde, quase 4 horas da tarde e tá tudo cheio já, tudo lotado e a gente vai chegar aqui na torcida do Mengão. Esse é do circo, porra, do circo. Mengão, eu gosto de você, quero cantar a música, alegria de ser o que eu quero. Agora, 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 agora. Agora, agora, agora. Oh, 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 impossível é essa! Olha o tamanhinho, olha o tamanhinho dele, só aquele trechinho aqui, olha lá, só aquele trechinho, olha a torcida do Flamengo, olha o tamanho dessa porra, olha o tamanho dessa aqui, meu irmão, é o Maracanã quase todo. O Maracanã é nosso, aham, uhum, volta, 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 volta. O Maracanã é nosso, aham, uhum, volta, 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 volta. GABRIEL 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 Venha na guerra, vença no mar, vencer, vencer, vencer Uma vez pra ver, a mais pra morrer A engenharia que me mata, o meu canto está me arrebatando A decisão do coração A força e a vida, a vida, a vida, a vida, a vida É o arreiro, a alegria E os dois, dois, ummm ombro igualdade Ainda a vida, a gente, a vida, a vida, a vida Dura a Vitoria! O Brasil, a E20, o país, a E20, o país, a E20! Do Brasil, o país, a E20! O Bandeirão, o Bandeirão, o Bandeirão! Irada, irada, hein? Camisa 10, inclusive. Essa tá emprestada, porque essa é minha. Irada, 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 ir Temor! 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 Tem Aplausos 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 Obrigado.